Estúdio Caboclo perguntou, Fernando você não sabe ensinar uma receita gostosa não? Esses trendmata aí, não sou muito fã não. Ensina uma sobremesa que dá para comer depois do almoço, depois da janta, que é natural e gostoso. Fique até o final que eu vou te ensinar uma receita que faz bem para o intestino e é muito saborosa. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, deixa seu comentário, ativa o sininho e compartilha com seus amigos. E essa receita é muito simples, fácil de fazer. Você só vai precisar de maçã, água e se for da sua preferência, utilize também a canela em casca, que vai ser adicionada apenas no cozimento. No último vídeo você aprendeu como utilizar alecrim no vinagre de maçã. Hoje você vai aprender a substituir a sobremesa convencional por uma nutritiva e que também não fica para trás. Minha família, todo mundo gosta de comer maçã cozida. Por se tratar apenas de um alimento, você pode dar para qualquer idade, seja criança, adulto, idoso, vai fazer muito bem para o intestino, principalmente para a pessoa que tem desbiose intestinal. Isso porque a maçã cozida é prebiótica, tem vitamina C, vai fornecer ácido málico para o seu organismo, que é um nutriente que faz muito bem para a sua memória. Além de tratar flatulências. Seguindo a receita, você vai precisar de colocar a panela no fogo, adicione água para que cubra as maçãs. O tempo de cozimento da maçã vai depender do tipo de panela que você vai usar e da potência do fogo. O tempo que eu gastei com essa receita foi mais ou menos uma hora, porque eu utilizei panela de barro, que demora mais esquentar, e eu sou chegado no fogãozinho a lenha. Se preferir colocar a canela em casca, adicione logo no início. Após 15 a 20 minutos que a água levantou fervura, você vai observar que a casca da maçã começou a rachar. Use o garfo e vai verificar que ela está bem macia. E este é o ponto ideal para o consumo. Se você comprou maçãs comuns do supermercado, que não são orgânicas, despreze a água da fervura. Após as maçãs estiverem escorridas e frias, você pode colocar na geladeira para então assim servir gelada. E essa sobremesa, você pode fazer uso diário dela, porque ela é prebiótica, vai fazer muito bem para a sua saúde. Fala aí embaixo o que você está achando do conteúdo, se inscreva no canal, manda para o seu amigo e ativa o sininho. Muito obrigado por ficar com a gente até agora. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri